Eu acho, assim, que o Cristiano Ronaldo, ele tem um perfil de personalidade extremamente perfeccionista. Sim. A gente vê, pelo tanto que ele se dedica, e o perfeccionista, ele tem uma coisa que, qualquer falha, ele se atribui uma culpa enorme. De alguma maneira, essa culpa da perda do filho, porque eram gêmeos, né? Morreu o menino, morreu o menino e ficou. Em algum momento, ele tem um processo de culpa, que é o que eu não vi, o que eu tinha que ter visto, o que eu poderia ter feito, e isso acaba levando a pessoa, porque, assim, sentimentos de culpa, quando não são verdadeiros, e não são, né? Porque ele se afogou numa piscina porque o pai estava lendo jornal, ou ouvindo música e não viu. Foi porque tinha que ser. E ele não suporta os erros, né? Então, desde então, me parece que ele está tendo uma coisa de culpa, e culpa excessiva caminha para a depressão. Então, eu acho assim, ele não acha que é o fracasso, ele é um cara que, se quiser jogar até 42, ele joga porque ele tem um poder de dedicação, de abrir mão de qualquer prazer, de treinar ininterruptamente, né? E ele valoriza tanto esse esforço, que eu acho que essa culpa da perda do filho não bateu bem. Não bate bem para ninguém. E está indo para todo o resto da carreira dele, né? Eu acho. Que ele nunca foi assim. É. Então, a gente não pode dizer que esse, ele é assim, ele não é. Não, o pessoal está se treinando muito porque é o contrário do que ele é, de faltar em treino. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa, e quem for contratar, de ver que esse cara está precisando de ajuda, mas o perfeccionista não pede ajuda. Não pede. Ele tem que ser autosuficiente, isso para ele é uma fraqueza. Então, assim, eu gosto do Cristiano Ronaldo, engraçado. Eu gosto demais também. Eu acho que ele leva a máxima da prática, leva a perfeição. Eu acho ele um cara bacana, sabe? Tem os erros dele, ele é humano, mas assim, eu não acho que é o fracasso, não é a aposentadoria que está. É o que ele falhou. Porque esse cara, do jeito que ele treina, do jeito que ele se esforça, ele pode ir até 40 brincando. Com certeza. Então, eu acho que ele está numa fase ruim, como o Michael Jackson, né? Tipo assim, todo mundo lembra do Michael Jackson chegando no tribunal de pijama. Porra, de pijama e guarda-sol. É. Assim, para se proteger uma coisa, aquela cara assustada, aquele... Quando ele foi no tribunal, tiraram uma foto e ele está com aquela cara psicótica. Ninguém viu que aquele garoto não tinha condições de estar respondendo nada. Você já viu alguém ir de pijama e guarda-chuva para um tribunal? Então, eu acho que a gente esquece que nossos ídolos, de alguma maneira, são pessoas como a gente. Tem seus problemas. E tem momentos que alguém tem que tirar de cena para preservar e tentar ajudar. No caso do Michael Jackson, ele arrumou um médico que submeteu a dar propofol para ganhar. É. Deixou de... Para tirar ele da realidade, né? O cara foi para o extremo. E foi isso que matou ele, né? Foi. Meu Deus. O que faz essa droga na pessoa? O propofol é aquele troço que você adora, né? Você bota aquele... Vai tomar anestesia para uma cirurgia... Ah, é aquilo? Nossa, a sensação é muito boa, né? Muito boa, então. Agora, o cara todo dia tomava. Esse médico vivia exclusivamente para aplicar o propofol. E conseguir dormir. Meu Deus. Que era outro perfeccionista, né? É. Total. O Michael ensaiava a exaustão. Total. Tem aquele documentário dele, ele falando com os bailarinhos. É absurdo, né? Exatamente. O perfeccionista sofre muito. Sofre demais. Eu acho que é a personalidade que mais sofre. É, porque ele nunca... Ele está a um nível que ele deseja para si. Sempre está abaixo, né? Sempre. Ele está se cobrando. Ninguém precisa cobrar nada do perfeccionista. Ele está se cobrando. E, muitas vezes, ele começa a fazer pensamentos obsessivos em relação a essa perfeição, que não é possível, que a gente só tira, não entra com remédio, não. Estimulação magnética. É mesmo? Nessa região aqui, suplementar. Para você diminuir esse circuito da culpa e dos pensamentos intrusivos e negativos. E dá pena, porque você ter o teu cérebro comandado por pensamentos negativos e que se repetem o tempo todo, todo, independente da tua vontade, é horrível. Eu acho que é um dos piores prisões que a pessoa tem. Isso é uma das maiores prisões.